O livro de Mateus provavelmente foi escrito antes da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. Mateus está interessado em que seus leitores saibam exatamente que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Não é por acaso, então, que ele começa seu livro com uma genealogia, conectando Cristo a Abraão e a Davi. Desta forma, Jesus é o Messias judeu anunciado no Antigo Testamento da Palavra de Deus. Observe algumas coisas interessantes na genealogia. Há pessoas de caráter nobre, como Abraão, mas também há pessoas de caráter frágil, como Salomão, Manassés e Josias. A genealogia mostra a transitoriedade das pessoas e da vida. Diz, Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, etc. Isso confirma que seres humanos vêm e vão. Nesse sentido, ninguém é melhor que o outro. A nossa vida é passageira e, diante da realidade da morte, todos somos totalmente iguais. A genealogia mostra a origem humana de Cristo. A genealogia mostra o nascimento divino de Cristo. Além disso, a genealogia mostra que números importam muito, especialmente quando se referem a pessoas. Quero chamar sua atenção para mais um detalhe interessante da leitura de hoje, capítulo 1 de Mateus. O versículo 19 mostra que José era um homem de caráter nobre, que, diante do que ele considerou um comportamento duvidoso de Maria, ele agiu com sigilo e com muito respeito. Finalmente, chamo a sua atenção para o nome Emmanuel, que significa Deus conosco. Ao lermos a Bíblia, observamos claramente que Jesus era uma pessoa muito especial. Nunca existiu e nunca existirá outra pessoa igual a Cristo. Além de ele não ter pecado e de ser o salvador, Cristo era, ao mesmo tempo, divino e humano, ou seja, 100% Deus e 100% homem. E, sendo 100% ser humano, é um Deus conosco. Esse Deus quer estar sempre com você. Esse Deus quer tornar você uma pessoa vitoriosa em todos os aspectos de sua vida. Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.